O país está a mudar, mas a mentalidade não, é só pra ver que hoje, as pessoas já não fogem em carro, carro é que eles fogem, estás a ser assaltado ou agredido, só ficam a te olhar, ninguém vem tacudir, depois de te fatigar então a vi, é o que, te roubaram o que, Mangolé Solidário, o carro do outro avarião